Introdução. Metadados são habitualmente definidos simplesmente como dados descrevendo outros dados. No entanto, cada vez mais, especialmente no meio digital, o conceito tem sido empregado em vários contextos que envolvem diversos propósitos e tecnologias. O objetivo primário de identificar as funções de metadados nesses diferentes contextos, compreendeu-se uma revisão bibliográfica sobre metadados digitais abrangendo o trabalho do campo da ciência da informação. Com resultado, que discerniram-se dez temas denominantes em categorias funcionais dos metadados, que resultaram em diferentes ênfases em sua utilização, assim como nomeadas a descriatividade, a padronização, a interoperabilidade, a modalidade, a flexibilidade, a visibilidade, a flexibilidade, a automatização, a administração e a preservação. Nesse texto, tenho por objetivo mostrar como as categorias funcionais estão relacionadas às tecnologias citadas anteriormente e como elas são abordadas em alguns artigos do campo da ciência da informação, destacando as ênfases empregadas na convergência dos temas e possibilitando assim o disseminamento de algumas tendências no tratamento do assunto. As categorias são, então, utilizadas para codificar 19 textos relacionados à revisão bibliográfica em resultados que, analisando inserções retratadas do próprio processo de discriminação de categorias funcionais e visa possibilitar uma compreensão de como a literatura do campo da ciência da informação, tem ressaltado sobre diversos prismas, o tópico dos metadados e tecnologias afins. Nessa sessão afinal, com base dos resultados obtidos, são comentados entendências e questões latentes e concebidas na revisão sugeridas à abordagem e às metodologias para análise dos metadados e das tecnologias relacionadas. O segundo ponto é que as categorias não são estanques, as tecnologias podem facilmente referir-se a mais categorias justamente por causa de suas inúmeras aplicações e últimas instâncias, contudo, o metadado descreve algum objeto. Por fim, ressalta-se que na exposição buscou-se distinguir os princípios e tendências gerais, procurando adotar uma abordagem histórica e importância destacada e comentar a evolução dos sistemas de transacionais exceções, observando as práticas em domínios diversos que, na sua última instância, definem o conhecimento e os diferentes objetos. Uma definição é de metadados. O conceito de metadados são dados sobre dados e têm a sua origem na ciência da computação, a classificação e atributos e funções com os dados. É fonte de metadados e pode ser interna normalmente quando há geração pelo criador objeto informacional ou extrema geração após a criação do objeto por outro que não o criador. Os metadados podem ser criados automaticamente por computadores ou manualmente humanos. podem ter uma natureza leiga e especializada dependendo de ter sido criado ou não. O especialista pode ter diferentes estados estáticos, dinâmicos, sendo alterados ou manipulação. de longo prazo para garantir o seu acesso e uso. De curto prazo para transações. Metadados pode ser uma estrutura estabelecida como padrão na MAC, ou nenhuma estrutura, simples anotações em certos campos. Eles certificam a autenticidade na completude do conteúdo, procuram estabelecer e especificar um contexto do conteúdo, identificam e exploram relações das estruturas internas e externas sobre o objeto. E provém de diversos pontos de acesso para uma ampla gama de usuários. A categoria da descritividade. Eita! A função principal do metadados é descrever o recurso de um objeto informacional, de modo a permitir a identificação, localização, recuperação e manipulação do uso. E pode-se considerar cada objeto informacional que apresenta quatro características principais do conteúdo do contexto, estrutura e apresentação. No entanto, a categoria do foco enfatiza a descrição do conteúdo do objeto, usualmente confere-lhe vários atributos. Desse modo, está fortemente vinculado aos parâmetros da comunidade da catalogação. Considera-se que Winner continua o católico basicamente com uma lista de itens de coleção e esta lista registra e descreve e indexa conteúdos da coleção, linguagens utilizadas para descrição HTML e XML. É um documento usualmente descritivo e estruturado por meio digital por meio de uma metalinguagem de marcação. Pode ser a marcação procedimental e descritiva. A marcação procedimental dos códigos são inseridos nos documentos a cada unidade de informação, delimitada pelas marcas, transforma-se em um objeto. Há uma grande construção de informação e as marcas são claramente separadas. O conteúdo ao contrário da marcação procedimental SGM Standard Generation Make Language, aprovada pelo padrão ISO 8879, é uma metalinguagem e linguagem descritiva que pode ser usada para a definição de um conjunto de marcas, cada um como SGM carrega, consiga uma especificação de forma que define a estrutura do HTD. É uma linguagem de marcação originada para a SM, constituída para um padrão predominantemente na WWW, em inúmeras aplicações, incluindo entregadores do browser, editores de softwares e meios, servidores de base de dados, dentre outros. O seu conjunto de marcas é pré-definido e não há uma separação entre a estrutura sermântica e a apresentação da informação. Suas tags delimitam o início ao fim do título, parágrafo e tabela de um documento, havendo tags principais para cada acesso e demarcação. Parágrafo e tabela de um documento, apontam de destacar que a marca XML ao contrário do HTML não são fixas, ou seja, não são convencionalmente criadas pela comunidade de usuários. 5. As categorias de padronização da interoperabilidade. A padronização é condicionada necessária para o entendimento, para a representação das estruturas e convenções sintas, e significado consensual dos metadodes. É um compromisso na promessa realizada de maneira cooperativa e repetitiva, resultante na aceitação de conversões. padrões de metadodes utilizados para a catalogação, o MAC do Brincory, os padrões de catalogização digital, são exemplos claros na necessidade de padronização e interoperabilidade. O MAC do Schoen-Catholic é um atributo registrado eletrônico e desenho pela Libri-Congress-Brush-T-Libri, que contém dados bibliográficos, possibilitando a comunicação em formato legítimo por computador e a formatação dos registros para qualquer fim. A categoria da modalidade. Ao se considerar diversas características do objeto digital, do conteúdo, do contexto e da estrutura da apresentação, ele deixa de ser visto como representado como um bloco, passando a ser concebido em dimensões em módulo. O ganho da praticidade é evidente e está vinculado à utilização de metadados direcionados para cada desses módulos. Um padrão de modalizado para a construção de metadados, o RDF e Mail Space. É interessante que a comparação do XML e a informação sermântica que está intracelada com as estruturas da árvore de documento que é compreendida a um texto caracterizado pela marcação e o posicionamento dos eletrônicos. O RDF, propino do nível de identificação de recursos e valores, são intercambiáveis em uma relação que pode ser recurso ou valor de outra declaração, permitindo um alinhamento. Um documento do RDF pode ser iniciado e referenciado a MySpace, comprado no metadado do BIM, do CORE e qualquer outra especificação conceitual e compartilhada, por meio que pode ser prefixo de pré-especificar o recurso, atributos ou valor de declaração utilizando o vocabulário referenciado, a construção de camadas de metadados com vistas de uma sermântica, o DTD e esquemas. Assim como a tecnologia e diversas são dispostas em camadas para a construção de um projeto da web, e cada projeto é informacional, é concebido e abordado em seus próprios módulos, e essa abordagem reforça-se na tecnologia da camada superior, tratando-se de certas características ou atributos de objetos em uma camada inferior, por exemplo, considerando as marcas das linguagens XML e livremente criadas, que sugiram metamódulos para descrevê-las e seus usos com a especificação DTD, Documento Type Definition, ligada a uma instância no documento XML, o documento XML é formado e se observa-se na SintXML, entende as condições como começa cada uma declaração XML, que possui demarcadores do início ao fim em todo elemento, referenciar sua raiz em outros, dizem que um documento XML é válido para implicar e admitir, e ele é um formato que usa DTD e respeita esse DTD. As categorias de reflexibilidade e visibilidade. Na web, os objetos informacionais devem revelar a estrutura de padrões utilizados do melhor funcionamento e apresentação do conteúdo não suficiente, e devem ser criadas as condições para a flexibilidade e a automatização nos usos presentes e potenciais da flexibilidade do ato de auto-orientação e descrição que acarreta a melhor visibilidade dos objetos informacionais e nas versatilidades em seu uso. Também relaciona-se com a documentação e a confiabilidade da facilidade e manutenção da interoperabilidade e potencialidade do uso futuro. Pode perceber a necessidade do uso de metadados e a sua construção em camadas de um exemplo ou em um dos da catalogação. Lima chamou a atenção para a utilização de várias fichas catalográficas para criar mais de um ponto de acesso. As fichas secundárias referenciam uma ficha principal que contém metadados referentes ao item de coleção, por sua vez. Essa ficha principal referencia as fichas secundárias para o caso que resistiu e dava a ser apagado um catálogo. Por meio de referências cruzadas, foi criado um metadado que possui uma nova função administrativa para além da função que referencia o item da coleção. Esse metadado é um metadado de sistemas de metadados 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 dos sistemas tradicionais das datas de warehouses. A categoria de reflexidade é sinalizadora de uma tendência bem mais compreendida de uma perspectiva histórica significativa da evolução dos sistemas de informação e computacionais. São transformações adivindas de estruturas de dados e consequente aprimoramento do uso de metadados. Com as funções que eram criadas separadamente, ocorria a duplicação e funcionalidades comuns como a alta carga de retrabalho, desperdício de recursos além de muita redundância de dados. Essa redundância gerava a possibilidade de inconsistência dos dados pois eles apareciam em pontos diferentes e eram manuseados separadamente por uma aplicação e os dados eram armazenados e formados distintos. Havia um problema da integridade. A organização de diversos arquivos também foram ocasionadas complicações do acesso aos dados criados isoladamente. Ainda na segunda fica comprometida a organização dos bancos de dados. Surgiu como uma resposta natural ao caso da perda de produtividade gerada no ambiente tradicional de arquivos. A ideia básica e simples era um sistema de gerenciamento de banco de dados SGBD que agrupa dados sem uma única localização física. A aplicação pode não ser... As aplicações precisam se preocupar com as especificidades dos dados e criar uma rotina para manuseá-los agora são promovidos pelo próprio SGBD O DW deve manter o controle do apoio de informações descritivas das estruturas dos dados modificados ao longo de um período de tempo adquirir a importância da nova dimensão dos dados o contexto pouco estruturado e a transformação constante e rápida. A utilização de metadados é também colocada em destaque para a presença do DW em dados externos, usualmente pouco estruturados e de formato em comum indispensável tanto para relação às fontes quanto para o momento de aquisição as características de flexibilidade e automatização As categorias da descritividade e modularidade flexibilidade e visibilidade viabilizam a flexibilidade e a automatização A flexibilidade é o modo de lidar com as diversidades e existências de inúmeras estruturas e padrões abranger A... 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 a flexibilidade são transformações de objetos digitais, em caso elucidativo acontece nas verificações de transformações dos documentos marcados XML, é um verificador sintático de PASY que pode checar para um documento XML e é ocorrente como DTT vinculado, ou seja, válido, que incorpora o seu próprio código de barras sintáticas nas estruturas expressas pelo DTT, no entanto, seria um verificador apenas para esse tipo de documento XML e esses modelos de domínio usualmente descritivos em termos objetivos e relações que utilizam o ML Unified Modulated Language ou modelo de entidade relacionado e, além da reutilização de componentes de programas de verificadores, implica na utilização do RDF e RDFs, que possibilitam a representação natural do objeto e as suas relações que elimina a necessidade dos vários passos das transformações XML. Autonologias e metadados, convergências e divergências. As autonologias são úteis na construção de sistemas automatizados e flexíveis que a tal nível sermântico estão intrinsecamente relacionados aos metadados e a estabelecer uma relação que implica rever conceitualmente o termo de ontologia. Moreira, Moreira, sei lá o que, parcialmente com as bases de Guarino e Guireta, destacam quatro interpretações para o termo. Primeiro, um sistema conceitual abrangente a uma base de conhecimentos, um tipo especial da base do conhecimento, um vocabulário sendo usado de teoria lógica, uma especificação de uma contextualização, um modelo de camadas para a web semântica, a intenção de estabelecer a extensão da web atual, uma semântica compartilhável. Isto significa criar padrões de interoperabilidade entre os agentes de interagir entre si e com as pessoas, possibilitando a efetiva construção e utilização automática da informação já existente e dispensar a internet. Esses agentes são entidades programadas que empregam as técnicas de inteligência artificial com o objeto de ajudar as pessoas e realizar as tarefas, atualizando de forma autônoma e utilizando a metáfora de um assistente pessoal. Nove, as categorias de administração e preservação. Nesses ambientes de metadados, não apenas descrevem e identificam o objeto informacional, mas explicam as condições corretas ou ideais para o gerenciamento de relações de objetos e outras coleções em funções utilizadas para acompanhamento de um contexto de criação e condições de preservação. À medida que a utilização da informação em ambientes digitais sofistica-se e é esperado que haja uma ampliação do escopo de funcionalidades dos metadados. A atipicidade dos documentos digitais em relação aos documentos impressos revela-se na importância da preservação lógica e intelectual, já na preservação física, é fundamental para ambos. A preservação lógica está relacionada à garantia da conservação dos formatos originais dos documentos digitais, entanto, a intelectual é a integridade e a autenticidade das informações. Os primeiros métodos de preservação dos objetos digitais são os aumentos classificados em operações estruturais, operacionais que englobam a migração e a conservação de formato, emulação de dados preservados em seu formato original e o ambiente original de reproduzido. E a conservação de hardware e software normalmente bastante dispensiosa estrutura é isso que envolve metadados para a preservação e a doação de padrões e a elaboração de normas. Os metadados da preservação são utilizados para garantir a autenticidade e facilitar a identificação de fontes de informação, gerência e de registrar direitos incidentes sobre os itens de coleção, gerenciar fluxo dentro dos processos de representar as estruturas para possibilitar e facilitar a busca e acesso, entre outras soluções. O OAS é o modelo de referência internacional para metadados de preservação. O modelo inclui um esquema de informação para a inserção de metadados, almejando a preservação da informação digital ao longo do prazo, o objeto de dados que podem existir digital ou fisicamente, interpretado como objeto de informação por meio de combinação de base de conhecimento da comunidade de alvo de informação e preservação associada para o objeto. O objeto de informação pode ser um quadro de tipo de informações de conteúdo de informação e descrição de preservação de informação do pacote informado e descritiva. A informação de descrição e preservação em DP serve para preservar a informação do conteúdo associado a um conjunto de informações de representação que consiste em referência de escritores, contexto de relacionamento do ambiente e provavelmente script-write histórico, rigidez e informação para a compreensão da integridade e da autenticidade, os MITs e estruturas de metadados para a manutenção e troca de objetos digitais. O objetivo, tanto na questão de gestão de objetos repositórios, quanto a troca desses objetos de um repositório constituído para mecanismos flexíveis para a codificação de metadados e para exprimir as ligações complexas entre várias formas de metadados. Como os metadados descritivos podem ser externos ou internos, a seleção da lista de todos os arquivos contém versões eletrônicas dos objetos digitais permitindo subdivisões da versão do projeto. O mapa estrutural dos 5S da parte principal do documento define uma estrutura hierárquica para o objeto, permitindo a navegação e liga os documentos dessa estrutura correspondentes aos arquivos de conteúdos e metadados para o tratamento de categorias de arquivos no campo de ciência e da informação. As codificações necessárias subjetivas, no entanto, que foram efetuadas em um processo recursivo, envolvendo leituras e atentas que ativassem os conceitos das categorias que iam sendo determinadas, observando-se secundariamente à ocorrência das palavras-chave, tais como interação, intercâmbio ou interação da interoperabilidade, e outros exemplos que constam da definição para cada categoria das seções anteriores. Analisados são aqui apenas os principais resultados, todos os artigos abordaram os metadados pelo prisma da descritividade, e isso é esperado, considerando que essas funções básicas mais evidentes de metadados. Para o mesmo acontece com as categorias e a padronização da interoperabilidade. Discutir os metadados é algo que, na medida que aborda a padrão, é visto de obter a interoperabilidade em geral, são artigos que discutem os padrões de metadados específicos, como o Domingo Cobre enfatiza a descritividade e padronização, como o uso cujo registro da descritividade é explicitado. Comentários finais. A categoria e a empregada são intrinsecamente relacionadas às funcionalidades e aos domínios específicos, e apresentam interligados, no entanto, alguns das exemplas e tendências são respectivas. As tecnologias envolvidas na expansão da web requerem a interoperabilidade e a sermântica, seja para a utilização e utilização de metadados envolvidos de aspectos como modulidade, flexibilidade, visibilidade e flexibilidade de novo, flexibilidade, reflexibilidade, flexibilidade e automatização. Assim, essas categorias são valorizadas em artigos que versam sobre a linguagem de marcas, dos serviços de web, web sermântica, contodologias e outros. Entretanto, esses artigos de tecnologias usualmente negligenciam a demonstração e a preservação da informação. Por outro lado, o artigo sobre a catalogação digital e a convenção dos metadados enfatizam as categorias e as descritividades e padronizações. Nesse caso, a interoperabilidade resulta principalmente na aceitação do padrão, abordagens que entregam todas as categorias, inclusive pela extensão do tema, e são mais raras. Esse é o caso de trabalho sobre a preservação digital, que tem de abordar o estudo de metadados multidimensionamento, amalgando os principais categorias das novas tecnologias a partir da necessidade de funcionários. Ai, Deus! Nada! 1, 2, 3 27 minutos Agora Então A discussão dos metadados deve ser mesmo as funções que pode proporcionar, né? Que são a de E cada E cada 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 Nas produções desses metadados, os sistemas De gestão de arquivos De avaliação deles e também a de preservação dos arquivos. Agora vamos prolongar Nesses daqui Pronto Metadados e revisão bibliográfica que dá a evolução das tendências por meio da categorias funcionalistas Funcionais Em tradução, metadados são habitualmente definidos simples como dados, escrevendo outros dados, no entanto cada vez mais, especialmente no meio digital, o conceito tem sido empregado em vários contextos que envolvem diversos propósitos e tecnologias com o objetivo primário de identificar as funções de metadados em diferentes contextos. Entendeu-se que é uma revisão bibliográfica sobre os metadados digitais abrangendo trabalhos dos campos da ciência e da informação. Na revisão utilizou-se uma técnica de análise de conteúdo temática e esse foi o processo habitualmente utilizado para análise do contexto de comunicações. Empregados para disseminar os esquemas relativos das funcionalidades dos metadados Os trabalhos revisados com relação a eles, com os resultados que disseminaram em dez temas denominados as categorias funcionalidades dos metadados E assaltam as diferentes enfases da utilização das nomeadas da descritividade, padronização, interoperabilidade, modularidade, flexibilidade, visibilidade, flexibilidade, automatização, administração e preservação ao mesmo tempo. Constatou-se que é a recorrência dos procedimentos padrões de modelos de linguagens nos projetos E foram demonstrados tecnologias como catalogação digital, xml, rdf, xml, rdf, ontologias, data e warehouses, web sermântica, serviço de web e outros Esse texto tem como objetivo mostrar as categorias funcionalidades que estão sendo relacionadas em tecnologias citadas Materialmente e como elas são abordadas E alguns artigos no campo da ciência da informação Destacando-se ambos empregados às convergências de termos E possibilitando assim o discernimento de algumas tendências no tratamento de assunto O artigo da estrutura da seguinte forma A segunda seção comparada em algumas definições de metadados Em segunda ou terceira seção descreve Em atributos e funções de classificação dos metadados As dez categorias são representadas dos blocos que contêm definições e descrições das tecnologias que melhor representam As categorias que são utilizadas para codificar os textos relacionados à revisão bibliográfica E dos resultados que analisa a seção Em sessão retratada do próprio processo de descrição das categorias funcionalidades que visam possibilitar A compreensão de literatura do campo da ciência da informação Tem resultados sobre diversos prismas e objetos de metadados e tecnologias afim Nessa seção com base de obtidos e comentar na tendência as questões latentes E percebidas na revisão Sugeridas a abordagem de metodologias para análise das metadados das tecnologias relacionadas Cabe aqui esclarecer alguns pressupostos que fundamentam a exposição E é o primeiro da descritividade e a representação das questões intrinsecamente relacionadas As aplicações das tecnologias digitais das linguagens HTML e XML Que apresentam um documento descrevendo uma página do HTML E o documento da descrição como detalhe a seguir As tags descritivas que delimitam os textos do conteúdo do documento Funcionando como metadados internos da nomenclatura de Giliart Swardland Da relação XML e Fogarty Apresenta o terceiro raciocínio Seguindo em modo XML passou a permitir a própria estrutura do documento E se transformar no metadado O segundo ponto é a categoria que são os tanques de tecnologias Que podem facilmente referir-se mais de uma categoria Justamente por uma causa de inúmeras aplicações Em segunda e última instância A tendo metade descreve algum objeto No entanto descreve esse tipo, esse objeto afim de ser variado Por exemplo, o RDF descreve recursos numeral Descreve semântica de dados Seja processual por máquinas Tendo vista a funcionalidade inerente que representa metadados E ela for classificada em categorias de modalidade Ou consta-se que, por exemplo, HTML Basicamente descreve a estrutura do documento do mesmo modo Dublin Certamente é um conjunto de simples metadados descritivos No entanto, enfatiza-se no caso considerado fundamental da emergência da consolidação padrão E da categoria do padrão interoperabilidade Entende-se que mente Então as categorias funcionais que aplicam virtualmente todas as estruturas de metadados Com maior ou menor grau Especificamente nas categorias de descritividade padrão de invenção E evidências de discursos da estrutura de metadados De preservação digital E seção 8 refere-se à web-senáutica do terceiro Que advém diretamente dos argumentos anteriores As descrições efetuadas nos metadados Estão diretamente relacionadas aos processos por máquinas De fato, a representação do conhecimento Especialmente da internet É usualmente na construção de metadados descritivos Que possibilitam o intercâmbio do processo automático De objetos digitais para fins humanos Lembre-se que a literatura é o conhecimento constante Definido em termos de ação Procurou-se ilustrar argumentos na seção Que referem-se às categorias À flexibilidade da automatização Especialmente ao projetar diferentes definições De ontologias efetuadas aos níveis de taxonomia e lógicos Por fim, ressalta-se que é uma exposição Que buscou-se a distinguir os princípios e tendências gerais Procurou-se adotar uma abordagem histórica Cuja importância de chacada Ou comentada da evolução dos sistemas tradicionais da seção Observadas práticas dos domínios de diversos instâncias Que definem o conhecimento em diferentes objetos Uma definição de metadados O conceito de metadados é dados sobre dados Em sua origem de ciência e de computação Afirmou essa definição Levando-a à utilização do termo de metadados Onde é um termo que teria sido anteriormente considerado suficiente Como a descrição de pessoas e objetos Acarretando confusões de maus indevidos Destacou-se o suporte da definição Que pode levar à ideia que metadados São simplesmente catolográficos ou bibliográficos Com outro nome Assim, aqui destaca-se as definições específicas E próximas das tendências de conceituar o dado Na informação valorizando o contexto do assunto O World Wide Web Consortium HW3C define metadados como informação sobre objetos Compatível por máquinas A ênfase no processo automático Na falta da melhor especificação do tipo da finalidade da informação Sobre os objetos Conceituados os metadados como dados associados a objetos Que desoneram o usuário potencial A ter o conhecimento completo Antecipado da existência das características do objeto Agora o foco conceitua-se na finalidade O metadado é, de forma, um econômico e informacional Que adotou uma definição abrangente Metadado é a soma do total que pode ser dito Sobre algum objeto informacional De algo de nível integrado A autora entende-se que o objeto informacional Como tendo um grupo e do item A ser manipulado do endereço Independente do tipo do formato Com o objeto singular e discreto Por um homem ou computador Consolidado por essas definições Empregou-se a constituição do metadado digitais E aqui adotado Para privilegiar o uso do ambiente da estrutura E as finalidades ainda sugerem a categorização Dados que descrevem atributos ou recursos Características de suas relações Apoia sua descoberta e seu uso efetivo Existe um ambiente eletrônico Usualmente consiste em um conjunto de elementos Para o qual descrever o atributo do recurso Ou de seu gerenciamento ou uso Classificação de atributos e funções de metadados Para agilizar o suente Idealizou-se uma classificação de metadados digitais Baseados em seus atributos de escrita e seguintes A fonte de metadados pode ser interna Normalmente quando há uma geração pelo criador Do objeto informacional Ou existe o externo em gerações Após sua criação do objeto Por outro lado, não o criador Os metadados podem ser criados automaticamente Por computadores Ou manualmente por humanos Pode ter uma natureza leiga e especializada Dependendo de terem sido criados ou não Por especialistas Podem ter diferentes estados Estáticos, dinâmicos E sendo alterados por manipulação Ao longo do prazo Para garantir esse acesso de uso Ou de curso curto de transições Os metadados podem ter uma estrutura Estabelecida como padrão MAC Ou nenhuma estrutura Simples anotações de certos campos Sua sermântica pode ser controlada Obedecendo o vocabulário Estandarizado Um tesauro, por exemplo Ou não consolidado HTML E finalmente pode se referir A uma coleção Ou itens individuais Esses atributos são Magitoriamente classificados Caracterizados Com características e estruturas Intrínsecas Aos metadados Interferem-se nas categorias funcionais Empregadas Pois enfatizam a aplicabilidade E métodos que sinalizam as tendências De operações E desenvolvimentos futuros Apontam-se inúmeras funções Inerentes aos metadados Especificamente no meio digital Relacionadas às categorias utilizadas Que transcendem a função De identificação Descrição E recuperação Metadados Passam a englobar Todos os diferentes tipos Como administrativos Avaliação e medição do conteúdo Proveniência De relacionamento De estrutura E também Em termos de condições Dos próprios dados Ele certifica A autenticidade A plenitude do conteúdo Procura estabelecer E especificar O conceito De contexto Identificar e explorar Relacionamento Relações Estruturas internas Existentes no objeto E provém Em diversos pontos de acesso Para uma ampla gama De usuários A função principal Do metadado É descrever O recurso Do objeto Informacional De modo de permitir A sua identificação Localização Recuperação E manipulação E pode-se considerar Cada objeto Informacional E apresenta Quatro categorias principais Conteúdo Contexto Estrutura E apresentação O entendimento Da função descritiva Do metadado Pode ser refinado A partir da identificação Das caracteres Que está sendo retratado Descrições de contexto Estrutura De apresentação Que possibilita A implementação De várias funcionalidades Dos metadados No entanto A categoria do foco Enfatiza A descrição Do conteúdo Do objeto Usamente Conferindo De vários atributos Desse modo Está fortemente Vinculado Aos parâmetros Da comunidade De catalogação Considera-se Que Winner Constitua Aqui o catálogo Basicamente Como a lista De itens De uma coleção Essa lista Figura-se Descreve E indexa Os conteúdos Da coleção O registro Bibliográfico Descreve Intelectualmente E fisicamente Um item E localiza Na coleção As linguagens Utilizadas Para a descrição Do HTML E XML Um documento É o usamento Descrito Estruturado Por meio Digital Por meio De metalinguagens Marcantes E pode haver Uma marcação Procedimental Ou descritiva Na marcação Procedimental Há códigos Inseridos No documento E esses códigos Indicam Que devem ser Formados De um editor Processado De um texto Normalmente Os padrões São dos proprietários As marcações Descritivas São utilizadas Para marcas De tags Que indicam A função Do propósito Na informação Do documento Cada unidade De informação Dela Emita As suas marcas E transforma-se Em seu objeto Há uma grande Estruturação Na informação Das marcas Que são Claramente Separadas Do conteúdo Do contrário Da marcação Procedimental A SGML Standard Segerente Maker Language Aprovada Pelo ISO 8879 É uma metalinguagem Da linguagem Descritiva Usada Para definição Do conjunto De marcas Cada documento SGML Emprega consigo Uma especificação Formal E defende Sua estrutura De um arquivo DTD Data Tape Domic Já HTML IP Texto Makeup Language É uma linguagem Para marcação Originada Dos SGML Constituído Para padrão Predominante Do H WW World Wide Web Inúmeras Implicações Incluindo Os navegadores De browsers Editores De softwares E-mail E serviços De base De dados Entre o Base Seu conjunto De marcas É predefinido E não há Uma separação Entre as estruturas E a sermântica E apresentam A informação Suas tags Deremita O início E o fim Do título Parágrafo Tabela De um documento Havendo Tags próprias Para cada Dessas Marcações Padroniza As versões Da linguagem Por sua vez O XML E 100 Unicato Linguages Concedidas Do W3C Com a simplificação Do SGML A metalinguagem Para definir Marcas E relações A estrutura Entre elas Permite Descrever As estruturas Das árvores Por meio De uma síntese Linear A figura Que iluxa O trecho Senhora Deixa um pouquinho Aqui amanhã Deixa eu aprender Aqui um pouquinho E um documento XML E registros De catalográficos Desse código XML E agentes De marcas De elementos Há duas Ocorrências De elementos Agentes Linha dentro Dos elementos Mestres São atributos Seguidos Do seu conteúdo Um ponto Destaque Só as marcas XML Ao contrário Do HTML Não se fixa Ou sejam Convencionalmente Criadas Pelas comunidades De uso Isso aproxima A linguagem Da sermântica Dos dados E tem como Ocasionado Especialização Em surgimento De padrões De diversos Adaptados Para a finalidade De cada domínio Com a linguagem Chamial Maker Language Ou Medical Maker Language Eu não sei As categorias E padronizações Da interoperabilidade A padronização É a condição Necessária Para o entendimento De representações De estruturas Convenções Incintas E significativos Concensuais Dos metadados É um compromisso Da promessa Realizada De maneira Cooperativa E repetitiva Resultando Na aceitação De convenções Se der Resulta Comunidades Efetivas E reutilização Da melhor compartilhamento De componentes E diminuição De custos E menos retrabalho A interoperabilidade É a habilidade De transferir E utilizar informações Entre os sistemas Eficientes E uniformes Exigindo padrões E flexibilidade Em um certo nível Relaciona-se Com a integração Cooperação Intercâmbio Interação E atuação Em conjunto Padrões De metadados Utilizados Para a catalogação O MAC Doob E core Os padrões De catalogação Digital São um exemplo Claro De necessidade De padronização Da interoperabilidade É uma estrutura De registros Eletrônicos Desenhada Para Liberio De congresso E bridge Libre Para conter Dados bibliográficos Possibilitando A comunicação Do formato Legível Por computador E a Formatação Dos registros Para qualquer fim Desenvolvida A partir De 1976 É uma das mais Antigas Dos registros Para qualquer fim Definida Para 1976 É uma das mais Estruturas Antigas Metadados É um dos Primeiros Projetos De catalogação De recursos De internet E utilização Do MAC E foi um projeto De intercate O formato Provei meios De integrar Metadados De um sistema Existente No entanto O padrão É projetar Primariamente As descrições De objetos Simplesmente É um acesso Linear Adaptando-se Com as dificuldades De objetos Intertextos De muitos níveis O padrão Double core Double metricore Element É surgido Devido Às necessidades De equilibrar A quantidade De informação Que consta Dos registros Bibliográficos Que permite A sua descrição Mais rápida E barata Mantido Pela OCLD Desenvolvimento De meio De cooperação Internacional É construído De 15 elementos E diversos Qualificadores Do esquema Foi concebido Realmejado E algumas características Básicas Simplicidade Interapelibilidade E sermântica Consenso Internacional Flexibilidade Modalidade Na web Não foi projetado Com a intenção De substituir Modelos Complexos Como a catalogação Mas Prover O conjunto Básico De elementos Que pudessem Ser usados Por profissionais Leígos Para descrição De recursos Simples A categoria Da modalidade Modularidade Ao se considerar Diversas características De um objeto Digital Conteúdo De contexto Da estrutura E apresentação Deixa de ser visto Como representado Como um bloco Pensando a ser Concebido Das dimensões Dos módulos E ganho De praticidade É evidente Que está vinculado A utilização De metas Dados E é diretamente Para cada um Desses módulos O caso Exemplar Quando a descrição Usa uma entidade Estática Efetiva Por metadados Qualquer Ou de uma dimensão De objetos Que pode ser utilizada Por uma dinâmica Ou ação Como a alteração E a estrutura E a estrutura Da apresentação De um objeto De acordo Com o contexto Este princípio Por exemplo A aplicação De folhas E estilo Uma padronização De modularização Para a estruturação De metadados No meio digital A construção E desenvolvimento De serviços Aplicados Que surgem Usualmente Para a estrutura Modular E as linguísticas E padrões Sendo criadas Para aprimorar E expandir Recursos Já existentes É o caso Do resource Descriptive Fireworks É uma recomendação Do W3C Que o objetivo É padronizar A criação Do uso Da descrição De recursos Baseados Na web Possibilitando A criação E reutilização De intercâmbios De metadados É interessante A sua comparação Com o XML Cuja informação Cermática Está entrelaçada Entre a estrutura Das árvores Do documento Já compreendida Para o contexto Caracterizado Para a marcação E posicionamento De elementos Este contraste Do RDF É meio A adicionar A sermântica De um documento De maneira Independente De sua estrutura Possibilitando A codificação Da troca De reutilização De metadados Estruturados Permitindo assim Com bastante A troca De reutilização De metadados Estruturados E permitindo assim Bastante Facilidade Na reutilização De elementos De ortologia De esquema De metadados Isso sendo incorporado De recursos De valores Que são intercambiáveis Para uma declaração Que pode ser Um recurso De valor Ou de outra Declaração Permitindo Animeamentos Que provém Que provém Mecanismos Para declarar Nomes E propriedades Que são utilizados Ao contrário Constitui Uma forma Eficiente De acessar Padrões De metadados Existentes Por meio De Mayspaces E vocabulários De controle Figura 2 Que mostra O trecho De documentos RDF E anotações De anotado Xml A figura Abaixo Associa O prefixo Ao identificador Tá bom